com o exame, com o teste de como é feito esse beneficiamento. E, no entanto, a gente vê aqui que nada disso é feito, entendeu? E quanto à questão das condições de trabalhos, hoje estava fechado aqui, nós não temos como aferir exatamente como era a questão das condições de trabalho de quem trabalhava aqui nesse beneficiamento. Mas a gente percebe, inclusive pelo cheiro, que... Olá, boa tarde para você, meu amigo! Muito boa tarde para você, minha amiga! Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Está no ar, a partir de agora, pela TV Ops, canal 10 e também pelas nossas redes sociais, o nosso programa Cidade em Foco. Uma ótima tarde para você! Estamos aqui, pós-Semana Santa, graças ao nosso bom Deus. Desejamos uma ótima semana e uma ótima tarde. A partir de agora, vamos juntos com o nosso programa Cidade em Foco. Confira agora os destaques desta segunda-feira. Você vai saber, lavador de carros e assassinado a tiros por ex-presidiário em Arapiraca. Ministério Público denuncia ex-funcionário público por estupros em série, Maceió. Fadiga sobre tentativa de homicídio em Palmeiras dos Índios. Carro colíde contra muro no terminal rodoviário de Arapiraca. Você vai saber também, menor ameaça a fiscais de feira livre em Arapiraca. E aprendido, ele é conhecido como Lampião de Arapiraca, porque ele é esquentadinho, né? Incêndio destrói residência no Sertão Alagoano. Você vai saber também, homem é morto a facadas após excursão dentro de ônibus na capital. Mulher é morto a facadas pelo marido em Majó Isidoro. PM prende homens suspeitos de ameaçar possíveis clientes em Arapiraca. E também nós iremos saber no programa de hoje sobre o assassinato que aconteceu na cidade de Craibas ontem, onde o homem utilizou uma chibanca, um instrumento rural parecido com aquela... Enfim, com algumas... A chibanca que é parecida... Qual o nome, José? Daquele negócio que cava a fosse? Hein, José? Não sabe não, né? Mas enfim, chibanca. Foi a arma utilizada para assassinar... Para assassinar este homem lá na cidade de Craibas. e eu vou trazer já já para você os detalhes dentro do nosso programa Cidade em Foco. A partir de agora, você fica sabendo, nesta tarde, você que está através do Canal 10 ou através das nossas redes sociais. Está no ar o nosso programa Cidade em Foco. Muito bem, daqui a pouquinho nós iremos trazer informações sobre o menor que foi aprendido em Arapiraca, em Feira Livre, na Feira Livre. Ele que é conhecido como Lampião de Arapiraca. Você lembra do Lampião? Lampião que foi o maior cangaceiro de todos os tempos. O Lampião que, para alguns, herói. E para outros, bandido. Bandido da mais alta periculosidade. É, meu irmão. Então, existem aí... Existem pessoas que são apaixonadas pela história de Lampião. Existem muitas pessoas que não podem ouvir falar no nome Lampião. Mas, esta relação foi feita com um jovem em Arapiraca, que ele é conhecido como o Esquentadinho. Ele é realmente um cara que tem o pavio muito curto, gosta de utilizar uma peixeira, e é bom na peixeira. E a gente vai trazer daqui a pouquinho informações, o motivo de sua prisão. E olha, fim de semana de Páscoa, violento. Vários assassinatos foram praticados em nossa região. Lamentável. E a gente vai trazer os detalhes a partir de agora no nosso programa. E é claro, você que está em casa, pode participar conosco, enviando a sua mensagem, acionando a nossa equipe de reportagem, através do 99920024, Conto com a sua participação também. E você pode também seguir a página do Nick Maroni no Instagram. É Instagram, né, José? Olha aqui, ó. Então, arroba Nick Maroni 1. Hein, José? Arroba Nick Maroni 1. Vai lá, segue. Curta aí as nossas publicações. É muito bom ter a sua participação, beleza? E você também pode participar através do nosso Facebook, comentando, compartilhando, deixando o seu recado, comentando aqui as nossas matérias. Fica à vontade. É um canal direto também, mais um canal de interação entre você, o telespectador e a nossa equipe aqui da TV Ops. E também nós iremos trazendo informações para você sobre um assassinato que aconteceu aqui na cidade de Arapirá. Um crime que foi praticado no sábado, né? No sábado, um lavador de carros. Vamos trazer essa informação agora, José? Vamos trazer agora essa informação para você sobre mais um crime. Mais uma história triste que entra para os índices de criminalidade aqui em nossa região. Um lavador de carros, identificado apenas como Almir Rogério, de 37 anos. Ele que tem o apelido de índio. Era conhecido como índio. Foi morto a tiros enquanto bebia com amigos em uma casa localizada no residencial Agreste, aqui em Arapiraca. O crime foi registrado na noite de sábado. E olha, segundo informações de populares, índio teria brigado com o autor do homicídio, um ex-presidiário. Isso aconteceu na sexta-feira à noite, dia 19. Sexta-feira, Santos estavam bebendo e eles acabaram discutindo. E no outro dia, enquanto o índio estava bebendo, no momento de lazer, ele foi assassinado. O serviço de atendimento móvel de urgência foi até o local do crime, mas a vítima já se encontrava em óbito. Já a polícia fez todo o trabalho, os procedimentos cabíveis, o Instituto de Criminalística foi acionado, o IML também foi acionado. Enfim, todos esses órgãos estiveram no local. O autor do crime ainda não foi encontrado. Ele, que é um ex-presidiário, já teria praticado um crime, já teria, enfim, pagado sua pena, já teria realmente cumprido com a condenação desse crime, que nós não sabemos da verdade. Mas, enfim, e agora ele é suspeito de cometer outro crime, um assassinato, e a vida dele, como não é mais um réu primário, vai se complicar se realmente ele se concretizar realmente que ele foi o autor deste homicídio praticado no último sábado. E daqui a pouquinho também a gente vai trazer... Alô, Perilito! Alô, torcida do CRB! Jogo de ontem, um jogaço, hein? Um jogaço, um jogo realmente digno, um clássico das multidões, CSA e CRB realmente fizeram uma belíssima final lá no estádio Rei Pelé. Só que não deu certo para o CRB. O CRB, o galo, mesmo vencendo a partida de ontem, como perdeu na partida anterior, no primeiro jogo da final, na decisão dos pênaltis, realmente o CSA foi mais competente e conseguiu aí mais um campeonato, algo que há muito tempo não tinha acontecido, né? Uma final entre CSA e CRB e o CSA ganhado CRB numa final de Alagoas. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e também sobre a movimentação da torcida azulína lá em Maceió. Uma festa e muito grande! Mas agora vamos trazer informações sobre aquele maníaco, né, lá de Maceió. O servidor público, estupro qualificado, sequestro e roubo. Esses são os três crimes denunciados pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Benício Vieira de Lima, ele que é ex-funcionário da Câmara Municipal de Maceió. O réu é acusado de violentar sexualmente várias adolescentes e usava um dos ambientes de trabalho para abusar das vítimas. Três denúncias já foram ajuizadas contra Benício na última quinta-feira, dia 18. As ações penais relatam os crimes praticados nos dias 22 de novembro e 19 de dezembro. Pirulito, pelo amor de Deus! Segura, Pirulito! Para de ficar olhando o seu celular, Pirulito! Vamos trazer informações aqui. Então, foram três crimes praticados com adolescentes de 14, 16 e 17 anos. No primeiro caso, a vítima era menor de idade e foi ameaçada antes do crime. No segundo, Benício estava dirigindo o veículo e abordou a vítima em uma rua do bairro do Feitosa, onde teria perguntado a ela se poderia informar onde ficaria a Igreja Universal. No momento em que a adolescente indicou a direção, Benício abriu a porta do veículo, tirou uma arma de dentro do porta-luvas e mostrou a ela. Ameaçada, o que a jovem fez? A jovem entrou no carro. A jovem entrou no carro, em seguida, ela deu partido no veículo, se deslocando com a adolescente. Nas proximidades das lojas americanas, o acusado anunciou o assalto e pediu o celular da vítima. Não satisfeito, ainda vendou, vedou a menina e colocou no banco de trás do carro. Em seguida, levou a vítima até o escritório e a violentou. O terceiro crime se deu da mesma forma dos outros. Benício abordou sua vítima dirigindo o mesmo veículo e perguntado a mesma coisa. Após isso, levou a jovem até o escritório e praticou o estupro contra esta terceira vítima. Então, o cara é um maníaco. O modus operandi era o mesmo. Então, ele utilizava da mesma forma utilizava do seu veículo e principalmente do seu ambiente de trabalho. Ele que é ex-servidor da Câmara Municipal de Arapiraca, ou melhor, de Maceió, perdão, e várias denúncias pesam sobre ele. Então, muitas denúncias, eu acredito que já ultrapassou o número de 20 mulheres, possíveis vítimas, possíveis mulheres, jovens, garotas, menores, maiores, que teriam sido vítimas deste maníaco. O maníaco que trabalhava normalmente ali naquela repartição pública da Câmara Municipal de Maceió, ninguém nem imaginava. De repente, quando surge o primeiro caso, quando começam as investigações, aí a coisa é muito mais grave do que se imagina. Então, a gente acha que isso só pode acontecer em outro estado, enfim, em uma outra dimensão, mas às vezes você pode estar convivendo com o maníaco no seu trabalho ou até na sua própria família, na sua rodinha de amigos. Você nem desconfia, mas de repente pode ter um cara como esse no seu meio social. E olha, atenção, atenção você que está em casa, você empresário, você que tem um negócio, você que gostaria de aparecer, ah, eu tenho um recado muito bacana para você. Se o seu produto, a sua empresa, não estão sendo vistos como você imaginou, espera que eu tenha uma solução. Anuncie com a gente, anuncie aqui, na TV Ops Canal 10, líder na audiência em toda a região agréstia. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo telefone 999-9595 e deixe o resto por nossa conta. Propaganda não é despesa, é investimento. Então, se ligue, meu irmão, você tem que investir no seu negócio. Para que você possa aparecer, tem que investir. Legal? Bacana? Então, qualquer negócio, um evento que você gostaria de anunciar, enfim, a sua empresa, uma empresa de serviços, fique à vontade. E um vendedor de CDs conhecido como Fadiga foi vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de Palmeira dos Índios na noite de ontem. Segundo as primeiras informações, o crime ocorreu no conjunto Sebastiana Gaia, no bairro Vila Maria. Fadiga está em estado grave de saúde e internado na unidade de pronto atendimento, aguardando transferência para o hospital. Fadiga é esse rapaz aqui que sofreu a tentativa de assassinato lá na cidade de Palmeira dos Índios. Então, não se tem informações, enfim, mas o estado de saúde dele é gravíssimo, é gravíssimo, então merece realmente muitos cuidados. Então, a violência, ela não se resumia apenas a Arapiraque, região metropolitana. Algumas outras cidades também, infelizmente, mesmo sendo uma semana santa, uma semana onde principalmente os cristãos viveram esse momento de reflexão sobre a história do homem, do homem mais importante da humanidade, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa, que é um momento lindo, maravilhoso, mas, infelizmente, muita gente não tem o mesmo espírito. E o que a gente percebeu, nesse fim de semana, e mais uma vez se confirmando, que a Semana Santa é uma semana sangrenta, não só em relação a crimes, mas também nas rodovias. Normalmente, pelo menos no mesmo período, na Semana Santa de 2018, comparando com o Carnaval de 2018, a Semana Santa teve um índice bem maior de acidentes de trânsito, três vezes maior. Nós iremos aguardar também os relatórios, enfim, a conclusão do trabalho que foi feito, tanto pela Polícia Rodoviária Estadual, quanto também da Polícia Rodoviária Federal, sobre o levantamento, os dados dos acidentes fatais, inclusive, nesta Semana Santa. Vamos trazer mais informações agora para você que está em casa, acompanhando o nosso programa. Aqui a informação não para, meu amigo. Ô, José, que hora é, por favor? Que hora é, José? 12 horas e 55, e daqui a pouquinho? Aqui, José. Aqui, ó. Daqui a pouquinho nós iremos trazer informações sobre um homem, sobre um homem que foi assassinado com uma chibanca, um instrumento que é utilizado na agricultura. O cara sofreu este atentado e, lamentavelmente, foi encontrado morto em sua residência na cidade de Craibas. um homem de aproximadamente 50 anos, 50 anos, teria sido vítima deste crime, onde foi utilizado uma chibanca. Minha Nossa Senhora. Isso em pleno domingo de Páscoa. É isso mesmo. Vamos aqui até o nosso Face, a participação do nosso telespectador ao vivo, acompanhando o nosso programa Cidade em Foco. A Itamara, Boa Tarde, sempre ligadinha. A Zidelma, a Eliane da Silva, muito obrigado. A Ivani, quem mais aqui? O Felipe Davi também participando com a gente. Boa Tarde, o Jonas Felipe, o Melkis Samuel, belo programa. Grande Melkis, aquele abraço a Sara Farias, uma abençoada semana e que tenhamos uma semana abençoada de fato a minha querida a Sara, não é isso? Sara Farias. Itamara Vieira, CSA, opa! Alô, Ruama, sabe onde agora? Tá lá em Natal. Ponta Negra, lá no Morro do Careca. Olha, você soube, José? Você soube que ela desceu de bunda no Morro do Careca? Foi! Lou Ruama desceu de bunda no Morro do Careca. Muito bem! Eu fui pra lá, quando eu fui pra lá, o Morro do Careca tava fechado. Tava interditado, aliás, e eu, não foi possível descer de bunda, José. Né? Muito bem. Também não iria, não. Mas, enfim. A Dani da Paz, o Adriano Alves, boa tarde a todos! O Márcio José tá lá em Jaramatá, é ligado no programa, o Helri Cavalcante, a Itamara Vieira, a Eliane Farias, em Geraldo Pociano, a Lucie Ferreira também, ligada, lá no bairro Cacimbas, o Jonas Henrique, boa tarde, o Alan Alves, manda um abraço pro meu pai, o Severino, grande Severino, aquele abraço, obrigado pela audiência, muito bem. Já, já, a gente manda mais abraços pra pessoal que está em casa, vamos fazer o seguinte, como tivemos um final de semana violento, isso é falta de amor, é falta de coração, né, José? É falta de coração. Volta aqui, José. Volta aqui, José. No nosso Facebook, quem está agora acompanhando o nosso programa Cidade em Foco, eu quero ver agora vários corações, os corações subindo aqui, pra que a gente possa tirar toda essa coisa ruim que aconteceu nesse fim de semana, principalmente aqui em nossa região, Arapiraca e região Agreste, onde foi registrado vários assassinatos e tentativas também, e sem falar nos, 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 enfim, acidentes que aconteceram também, eu quero ver agora vários coraçõezinhos, manda um joinha, olha o coraçãozinho, olha o coraçãozinho, tem que vir, cara, a gente tem que se amar mais, tem que realmente abrir o coração pras coisas boas da vida, a gente tem que começar a olhar, ver as coisas pro lado positivo, negativo não, positivo, né, o cara, o cara faz cem vezes, erra noventa e cinco, mas ele vai ser crucificado pelas cinco coisas que ele errou, então vamos exaltar o que o cara tem de melhor, o que aquela pessoa tem de melhor, o que o seu marido tem de melhor, então elogie, o que a sua mulher tem de melhor, vai lá, elogie a sua mulher, imagina só, José, imagina só, José, você passar o dia inteiro com a pessoa, só que, por que você é assim, por que você não faz um elogio bacana, a gente fica revigorado, né, muito bem, então, um abraço pra todo mundo, o que é isso, José? Eu não tô conseguindo, bolero? Ah, porque eu tô muito romântico hoje, né, muito bem, bolerozinho, tira esse bolero aí, tira esse bolero, porque, olha, mais participações aqui dentro do nosso programa Cidade em Foco, Jadielson Lira, boa tarde, a Cleide Jane, boa tarde, sobre São, estamos em São Sebastião Alagoas, a Lúcia Freire, a Thaís, o Mário Oliveira, o Biljus Eli, o Jadielson, boa tarde, que estamos ligados aqui em Feira Grande, ótima semana a todos, a TV Ops, canal maravilhoso, o Jonas Henrique, que tá em Traipu, um abraço especial pra todos em Traipu, quem mais? O Jonas Góes, abraço a toda a equipe, que beleza, que legal, muito bacana, você ouviu falar já no Lampião de Arapiraca? O cara tem sangue no olho, o cara tem sangue, aliás, tem sangue envenenado nos dois olhos, ele é conhecido como Lampião de Arapiraca, foi preso, e é menor de idade, menor de idade, imagina só, o cara que tem um temperamento esquentadinho, ele gosta de utilizar uma faca peixeira, foi preso hoje, ele quis enfrentar várias pessoas, o cara não tem medo absolutamente de nada, já estou falando isso pra você, e quem tremeu na base na hora de fazer essa matéria, foi o Walter Gomes, e olha que o Walter não é de arregar não, o Walter não é de arregar, mas ele arregou, teve medo do menino, menino que foi preso, menor de idade, ah, tadinho, tadinho, uma faca, uma peixeira, a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você informações, olha, o acidente, deixou uma mulher ferida no terminal rodoviário de Arapiraca, nesse domingo, o condutor, de um carro, ocupado por mais, dois homens, colidiu contra o muro do local, onde funcionava, o depósito de veículos do departamento de estradas de rodagem, do estado de Alagoas DR, com o impacto da batida, parte do muro chegou a cair por cima do veículo, um chevet, um chevetinho de placa KFI 1954, que é adaptado para pessoas com necessidades especiais, segundo o gerente do Sinart, segundo o gerente lá, as três pessoas tiveram sorte, pois o acidente poderia ter sido mais grave, já que a frente do carro ficou completamente destruída, olha só, tela cheia José, nós não temos vídeo, mas só pra você ter uma ideia, do impacto do acidente provocado, agora não sei como aconteceu esse acidente, vim em alta velocidade, porque não é possível, perderam o controle, naquela avenida, ali da próximo, naquele muro, do depósito de veículos do terminal rodoviário, aqui da cidade de Arapiraca, sinceramente eu não sei como foi que isso aconteceu, mas pode ter certeza absoluta, teve imprudência, alguém respeitou principalmente, os limites de velocidade, porque se você respeita os limites de velocidade, principalmente numa avenida movimentada, domingo não estava tão movimentada, mas como é uma zona urbana, tem o limite de velocidade, assim como também nas rodovias, é claro, mas um limite bem menor, então se o cara está ali circulando dentro, daquela margem, ele terá tempo de reação para qualquer anormalidade, que venha a acontecer com ele, só que não deu com esse condutor, porque acredito que estava realmente um pé pesado, mas enfim, apenas danos materiais, agora o Chevetinho José, o Chevetinho rapaz já era, eu acho tão bonitinho o Chevette, você lembra daquele Chevette Júnior? Aquele Chevette Júnior, era realmente um carro de playboy, aqui em Arapiraca, playboy, eu, quando eu tinha 17, 18 anos, nem bicicleta eu tinha, mas a gente ficava só, ficava só babando, mas não combiçando o que é do outro, sabendo que um dia eu vou trabalhar, e vou conseguir o meu, graças a Deus, não tenho um Chevetinho, não tenho, até porque saiu de linha, mas se tivesse, se tivesse ainda em linha, iria comprar um Chevetinho, muito bem, e olha, vamos falar do Lampião, eita nós, o Lampião das Alagoas, o Lampião de Arapiraca foi preso, o menor de idade conhecido como, o Lampião das Arapiracas, devido ao temperamento dele, forte, esquentadinho, foi apreendido na manhã de hoje, após enfrentar fiscais em uma feira livre, aqui em Arapiraca, o jovem ameaçou os agentes, com o que? Com uma arma? Com o Bacamarte, que era a arma que eles utilizavam, os cangaceiros utilizavam naquele tempo, não era aquele Bacamarte, inclusive você encontra lá em Piranhas, lá em Piranhas, onde o Lampião foi morto, assim como também seus cangaceiros, e foram degolados, então, tem o Bacamarte, mas eles usavam muito também a peixeira, como o Lampião de Arapiraca, das Arapiracas, não tem, não tinha aliás, o Bacamarte, mas ele tinha uma faca peixeira, amolada, meu irmão, e como amolada? Quer saber os detalhes dessa reportagem? Confira agora, com exclusividade, aqui no Cidade em Foco, na tela. Olha, uma tremenda de uma confusão, foi registrada na manhã desta segunda-feira, na feira livre da cidade de Arapiraca. Acontece que um menor de idade, de 17 anos, com as iniciais FFF, ele vende verduras, na feira livre aqui da cidade, com um carrinho de mão. Mas, o que não pode, é ficar circulando entre a feira, com esse carrinho. Primeiro, porque ele não paga o imposto, para fazer a comercialização dos seus produtos. Ele pode ficar em um local parado, como outros garotos, geralmente menor de idade, fazem a venda desses produtos, em um determinado local, que é especificado, pelos fiscais, enfim, pelo controle de feira livre, aqui da cidade de Arapiraca. Acontece que esse menor de idade, já é acostumado, a arrumar confusão na feira livre, segundo os fiscais, que estão aqui na central de polícia, e que vieram prestar queixa, tudo isso porque, ele, por não aceitar, de que não pode ficar circulando na feira, pegou uma faca branca, uma faca peixeira, e, logicamente, partiu para cima dos fiscais, e deu a maior confusão na feira, meu amigo. É bom lembrar que, neste momento, a feira está a todo vapor, está desguarnecida, sem fiscais, tudo isso por conta deste jovem, de 17 anos de idade, que não obedece as regras da feira livre, não é a primeira vez que isso acontece, só que hoje a coisa foi um pouco mais grave, dois fiscais foram ameaçados, e agora toda a equipe, os que foram ameaçados, e os outros, que, logicamente, serviram de testemunhas, estão aqui na central de polícia, e para quem é fiscal, que trabalha na feira livre de Arapiraca, fica aí, essa situação, um tanto quanto complicada, já que, uma vez ameaçados, pode isso acontecer novamente, e alguém pode vir a se ferir. Logicamente que a polícia militar, cumpriu com o seu papel, trouxe para a central de polícia, e, logicamente, cabe aí aos pais do garoto, a mãe está aqui na central de polícia, tomarem as providências, já que ele é menor de idade. Tem 17 anos, para a nossa Constituição, as nossas leis aí, diz que ele não pode ficar preso, diz que ele não pode responder, pelos seus atos, mas, infelizmente, isso é lei, e tem que ser cumprida, fica o registro dessa situação, acontecida na manhã desta segunda-feira, na Feira Livre, aqui da cidade de Arapiraca, com imagens de Antônio Pinheiro, aqui da central de polícia, Walter Gomes. Ok, 17 anos, mas, em breve, em breve, a situação pode mudar para ele, porque ele vai completar 18 anos, vai atingir a maioridade, aí, a legislação, realmente, irá ver, com outros olhos, já que ele deixará de ser o menor de idade, e partirá, agora, realmente, para uma pena muito maior, né? Então, ele, que é conhecido como, o Lampião das Arapiracas, foi preso hoje, apreendido, aliás, apreendido, porque é menor, fosse maior, era preso, mas, como é menor de idade, tem que falar, apreendido, hoje, pela polícia, está agora, à disposição, da justiça. E, a partir de agora, eu converso com Rosana Dias, analista em audiovisual do Sesc Arapiraca, ela vai falar sobre a Semana do Livro Infantil, e a exposição também, a partir de agora, dentro do nosso programa Cidade em Foco, então, uma semana literária, uma semana que será bem produtiva, aqui na cidade de Arapiraca, Rosana, boa tarde. Boa tarde, Nick, boa tarde a todos os telespectadores, né? E a gente está com a Semana do Livro Infantil, começou essa semana, com a apresentação da Elga e do Nardel, lá no Teatro do Sesc, lá em Arapiraca, aqui em Arapiraca, e daí a gente vai ter também, além das contações de história, com Damiana, cantando e contando histórias, né? E daí tem também bate-papo com escritoras alagoanas, e tem a Cláudia Lins e a Sara Albuquerque, que participaram do edital, da imprensa oficial, pela coleção Cocu de Roda, que é uma coleção voltada para o público infantil. Então, fica aí o convite para os pais levarem os seus filhos, as tias e os avós levarem a criançada lá para o Sesc. Ou seja, tem obras para todas as idades. Exato. Então, fica aí. Mas essa semana mesmo é voltada para a semana do livro infantil. Eu falo em relação ao infantil mesmo, né? Isso. Crianças de 2, 3, 5 anos. Até os 12 anos, a gente vai estar na biblioteca com os livros voltados para esse público. E daí, hoje à noite, fica o convite para a população, é aberto para todo o público, do pequenininho até o idoso, para visitar a exposição que a gente está recebendo. E daí, a exposição tem a abertura hoje, às 19 horas, lá na Galeria de Artes do Sesc, e fica até o dia 31 de maio. Então, fica aí o convite para a população também, além de ir para visitar a semana do livro infantil, que é de 9 às 11, e das 14 às 16 horas, a abertura hoje da exposição Corpos Híbridos. Legal. Inclusive, também é uma boa para as escolas também. As escolas organizarem, enfim, para que os seus alunos possam ir realmente lá para o Sesc para vivenciar. Afinal de contas, o hábito pela leitura é algo que só vai ajudar, vai, é claro, fazer com que aquela criança se desenvolva e ela possa mergulhar em vários mundos, Rosana. Exato. Obrigada até por essa explicação aí para o público, que é muito bacana isso, ter alguém que realmente incentiva. E é importante isso, para que os pais, ou os responsáveis, às vezes a criança não mora com os pais, mas mora aí com o tio, com a avó, com a avô, e ter essa vivência com o mundo literário, participando desse mundo. E também as contações de histórias são muito importantes, a questão da oralidade, o que é passado de geração em geração. Muito bem. Então, vai até quando? A semana do livro infantil? Começa hoje e vai até sexta-feira. E hoje, a exposição a partir de que horas? 19 horas, a exposição Corpos Híbridos. Então, quem tiver mais interesse, dá uma olhadinha lá no site do Sesc, que é o sescalagoas.com.br, dá uma conferida, a exposição fica aberta de segunda a sexta, na Galeria de Artes do Sesc, e fica aberta no horário de meio-dia às 18. Para as escolas que querem fazer agendamento com a gente, a gente disponibiliza também o horário da parte da manhã e o horário noturno para os agendamentos com grupos maiores. Muito bem. Então, vamos levar os nossos filhos, os alunos da sua escola, para a semana do livro infantil, que começa hoje e vai até a próxima sexta-feira, aqui no Sesc de Arapiraca. A gente vai a um breve intervalo, já já tem outras informações aqui no nosso programa Cidade em Foco. Continua ligado. Daqui a pouquinho, José, vamos para o comercial? A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L 220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129,00. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529 2324 e 999448863. E assim o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com a internet Wi-Fi que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra óptica que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Que horas são, por gentileza, José aí? Fala, José! 13 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo pela TV Ops, canal 10 e também pelas nossas redes sociais. Abraçando você que está em casa acompanhando o nosso programa nesta segunda-feira. Comeu muito ovo? Olha, você lembra daquela dica que eu dei na semana passada? Se você quer comprar um ovo de boa qualidade, um ovo com um tamanho bacana, em conta, pela metade do preço, hoje, segunda-feira ao dia, para você comprar. Inclusive, ontem eu consegui comprar à tarde. Comprei lá no... Não vou dizer aonde, mas eu comprei. Eu deixei para comprar mais ou menos 12 horas. Não, não foi não, José. Foi não. Foi na área 220. Agora fica aí, enfim. Mas eu comprei 30% do valor. Porque, normalmente, o pessoal compra no sábado ou na quinta-feira. Então, eu deixei para comprar meio-dia, meu irmão. Meio-dia! Agora hoje... Pronto, aí hoje é que você vai comprar com força mesmo, né? Muito bem! E olha, vamos falar aqui do escritório Comedoria, que oferece a melhor comida brasileira. Do churrasco aos frutos do mar, com sabor de comida caseira. E você sabe onde fica? Claro, no centro de Arapiraca, na rua João Ribeiro Lima, 181 Centro. Aberto todos os dias, das 11h30 às 15h. Então, os telefones aparecendo. Alô, comedoria! Aqui em Arapiraca e também na capital lagoana. Então, os telefones para que você possa entrar em contato. E, é claro, pedir a sua comida. Vai chegar rapidinho na sua casa, numa boa e quentinha, deliciosa. E olha, o incêndio destruiu uma residência na cidade de Maravilha, Sertão de Alagoas. Isso aconteceu durante a madrugada de ontem. A população local, inclusive, tentou conter as chamas, enquanto aguardavam a chegada dos profissionais, dos bombeiros. Mas, ao chegarem no local, populares já haviam debelado fogo, conteram as chamas. E, de acordo com os bombeiros, como o fogo já tinha sido controlado, a equipe fez apenas o rescaldo no local. O resfriamento, na verdade. Nenhuma pessoa ficou ferida, graças a Deus. Embora a casa tenha ficado nesta situação. Acabou. A casa realmente totalmente destruída. Apenas ficou esse móvelzinho aí, mas, enfim. Praticamente nada. Só o terreno mesmo. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Poderia ter sido pior. Porque bens materiais, prejuízo financeiro, a gente trabalha. A gente, enfim, trabalha de dia, de noite. Faz ali um bico aqui e acolá. Mas, com muito esforço, com dedicação, uma hora, você vai conseguir recuperar. Não é possível. Vai recuperar o que você realmente perdeu. Mas, quando a sua saúde é comprometida, aí você fica sem trabalhar. Nesse caso, a pessoa estaria com a saúde comprometida, não pode trabalhar para recuperar o que perdeu. Então, o prejuízo é bem maior. Quando a nossa saúde é resguardada, temos que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus. Então, isso aconteceu na madrugada de sábado. Então, é muito importante, sempre que você sai de casa, não deixar ferro ligado. Nenhum. Enfim, e de preferência, olha, cuidado, gente. Cuidado com as gambiarras. Pelo amor de Deus. O que tem de casa com gambiarras é impressionante. Um contato, uma faísquinha dessa aí é o suficiente. Pode provocar um incêndio, um curto. Pode provocar um incêndio na sua casa. Então, tenha muito cuidado. E o homem foi assassinado a facas dentro de um ônibus na noite de ontem, no bairro Mangabeiras, em Maceió. De acordo com a Operação Policial Litorânea Integrada, o crime ocorreu na Avenida João Davino, quando o suspeito e vítima estavam discutindo dentro de um ônibus a empresa São Francisco, que fazia a linha. O FAO Ponta Verde e a placa do veículo era NMM 7739. Durante a briga, o cobrador do veículo de transporte pediu para que o motorista parasse o coletivo e chamou uma equipe policial para retirar a dupla. Entretanto, José Amaro e outro homem continuaram discutindo até que o suspeito esfaqueou a vítima. Testemunhas informaram que os dois estavam embriagados. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada para prestar o socorro à vítima, mas não tinha jeito. Ao chegar no local, constatou realmente o óbito. Já José Amaro foi preso e conduzido até a central de flagrantes 1. A vítima não teve a identidade revelada. E outro assassinato aconteceu também na manhã de ontem, na cidade de Quiraíbas. Um homem, identificado como José Cesario, de 50 anos, ele foi encontrado em sua residência na rua Francisco Olímpio, lá na cidade de Quiraíbas, ele foi encontrado morto. E a arma que possivelmente foi utilizada no crime foi uma chibanca, que é um instrumento normalmente utilizado por agricultores, trabalhadores da roça. Inclusive, essa chibanca estava ao lado, toda ensanguentada. Segundo informações, o rosto de Cesario estava totalmente desfigurado diante das pancadas na cabeça. A filha de José Cesario disse que ele costumava dormir, inclusive, com as portas abertas. A polícia, até então, não tem informações de quem poderia ter cometido este crime. Praticado esse crime contra esse homem de 50 anos, mas acredito que, hoje já, se passaram mais de 24 horas, acredito que a família já deve ter feito o levantamento. Não só a família, mas principalmente a polícia civil, no local, colheu todas as informações com o objetivo de ter pelo menos uma linha de investigação para tentar descobrir quem foi este homem que tirou a vida de José Cesario. Esta pessoa, foi uma pessoa, duas pessoas, não se sabe ainda. Mas, enfim, lamentavelmente, um crime que aconteceu ontem pela manhã, em pleno domingo de Páscoa, isso na cidade de Quiraíbas. E uma mulher foi morta a facadas na madrugada de hoje, na cidade de Majóis e Doro. O crime foi cometido pelo próprio marido da vítima. O crime aconteceu por volta das duas horas da madrugada de hoje, na Rocícero Ferreira de Sousa, onde Patrícia da Silva Rodrigues foi morta. Foi morta pelo seu companheiro. Ele que é identificado apenas como Roberto. E teria utilizado esta faca. Uma faca. E ele fugiu logo após cometer o assassinato. Equipes da Delegacia Regional de Batalha estiveram no local do crime e acionaram peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e depois liberaram o corpo para o Instituto Médico Legal. A polícia está investigando o caso. Se você tem informações que possa ajudar a polícia a encontrar Roberto, o principal suspeito de ter matado Patrícia, sua esposa, entre em contato com o Disque Denúncia. 1.8.1. É muito importante a participação da polícia. Então, se a gente quer realmente que a polícia possa combater a criminalidade com muito mais eficiência, a participação da população é importantíssima através desse canal, que é onde a sua identidade você sabe muito bem. Muitas pessoas têm medo, mas fique tranquilo. Pode ficar tranquilo que a sua identidade será mantida em total sigilo. E a polícia militar prendeu no final da manhã de hoje dois homens nas proximidades da rodoviária aqui de Arapiraca. E segundo as primeiras informações repassadas na nossa reportagem, a dupla estava em um táxi carregado de caixas com produtos cosméticos. Os dois ainda não tiveram os nomes divulgados pelas autoridades policiais, mas são suspeitos de ameaçar pessoas a comprarem os seus produtos. Já pensou? Neste momento, eles estão prestando depoimento na central de polícia aqui em Arapiraca. E o áudio explicando a denúncia foi enviado por um comerciante. a nossa reportagem. Então, o cara, eles pressionavam as vítimas para que as mesmas comprassem seus produtos. E você vai entender agora essa história no áudio que foi enviado por um comerciante aqui na cidade de Arapiraca. Acompanhe. Esses caras passaram há uma ou duas semanas atrás, eu não sei especificar o tempo, no comércio lá do nosso amigo, oferecendo esse produto. E insistiram, insistiram para que deixasse esse produto lá. E disseram, rapaz, eu não quero, que não é a nossa área de trabalho. Ele disse, não, deixa aí, veja aí, vocês conseguem? Aí ficou lá. Aí passou-se uma semana, a dona do estabelecimento ligou e disse, olha, eu quero devolver o produto, que não dá certo para a gente vender aqui, não tem espaço. Aí o cara disse, não, não pode devolver, não. Eu vou ir buscar o dinheiro. Aí uma semana depois veio buscar o dinheiro. E disse, olha, eu quero o dinheiro, não quero o produto, não. Ela disse, não, não quero, está aqui o seu produto, na mesma caixa que você trouxe, está aqui, não mexia em nada, pode levar, eu não quero não o seu produto. 800 reais por uns batões. Aí, beleza. Ele deixou para lá. Quando foi hoje, aí esse camarada veio, já não veio mais com palavras de educada, já veio direto, esperou ele chegar, estava na porta com o carro, vidro fumê, esperando. Quando ele chegou, que abriu a loja, ele chegou, opa, bom dia, eu vim buscar o dinheiro. Aí o cara disse, o dinheiro de quê? Dos batões. Aí ele falou, não, não quero batão, não. Está aqui o seu produto, eu posso levar. Ele, não, não vou levar nada, não. Eu quero o dinheiro. E pronto. Aí ficou nisso. Aí ele falou, vou ligar para o meu irmão que é policial, ele resolve com você. Aí ele entrou no carro e foi embora. Olha, segundo informações, eles estão na central de polícia. Acredito que já devem ter dado os seus depoimentos. Esses dois homens que estavam pressionando essas pessoas a comprarem seus produtos. Os caras deixaram as caixas, não, mas a gente não quer. Eles chegaram com essas caixas, com esses produtos cosméticos, batões, e disseram, deixa essas caixas aí, a gente não quer. O dono do estabelecimento disse, olha, a gente não quer, não quer esse produto. Não, mas deixa aí, a gente não quer os seus produtos. Mesmo assim, eles deixaram as caixas. Como você viu, ouviu através do áudio, dias depois, ligaram, olha, estamos chegando aí para pegar o dinheiro. Mas como pegar o dinheiro, meu irmão? Eu não quero o seu produto. Pressionando, ameaçando, né? Utilizando realmente de forma truculenta para tentar, para tentar realmente, de forma, desta forma, conseguir vender o produto. Mas não conseguiram, né? Então, agora, eles estão na central de polícia, aqui de Arapiraca, prestando depoimento, os esclarecimentos à polícia. Então, é assim que tem que se fazer mesmo. Vamos, então, com a previsão do tempo para amanhã, José. Coloque aqui na tela. Olha, aqui, em Arapiraca, 23 é a mínima, a máxima de 33. Inclusive, hoje estava quente pela manhã, muito quente. Pode chover também, 60% de chances. Inclusive, algumas nuvens negras. Eu falo pesadas, né? Nuvens. Né? Elas pairaram no ar. Principalmente ali na região da... Bairro Bates Campos, Boa Vista, enfim. Em Delmiro Gouveia, 22 é a mínima, máxima de 35. Vamos, então, para Maceió, 22 é a mínima, máxima de 32. E pode chover, 80% de chances de chover em Maceió. E a você, muito obrigado pela audiência. Tenha uma ótima tarde, novo encontro. Amanhã, às 12h30, amanhã, dia 23. Inclusive, amanhã é aniversário da minha cidade. Craíbas irá completar amanhã 37 anos de idade. Parabéns, Craíbas. E hoje, a gente fecha o nosso programa com esta música. De Faroeste. Hoje, foi preso em Arapiraca. Aprendido em Arapiraca. O menor, conhecido como o Lampião das Arapiracas. Tá aprendido. Eu acho que não já, né? Deve estar nas ruas. Menor de idade. 17 anos. Daqui a pouquinho, tá completando 18. Aí, aí a coisa muda de figura. Aí, aí ele vai... Se ele riscar a faca, meu irmão, o negócio vai pesar pra ele, né? Ele foi preso hoje. Foi apreendido hoje pela manhã. Porque pegou uma peixeira e foi pra cima dos fiscais. Os fiscais municipais. Na feira livre. Mas foi preso. Foi apreendido. Eu quero dizer sempre preso, porque o cara tá com 17 pra 18 anos, né? Mas, enfim. A você é uma ótima tarde. Amanhã tem muito mais. Às 12h30, com mais um programa Cidade em Foco. Beijo. Tchau, tchau. E cuidado com a faca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?